E aí, Boverê da Pesca! Tudo bem com vocês, pessoal? Meus amigos, hoje eu vim aqui no Rio Meia Ponte de novo aqui, hoje eu vim de caiaque, o rio está, o tempo está meio, o rio encheu, está dando um bisqueirinho, parei aqui na beirada aqui, porque lá está bem, a corredeza está forte, mas quando parar a chuva, que der uma estiadinha, eu vou lá para bater lá para ver o que a gente pega. Se vocês não é inscrito nesse canal, não deixe de se inscrever, deixar o like, compartilhe o vídeo, ajude o nosso canal, beleza? E aí, pessoal? E aí, pessoal? É, Romandir! Romandir, pessoal? É, Romandir! Isso é bruto, hein? Vou pegar mais! E aí, Romandir, pessoal? Peguei pessoal Peguei Vem cá bichinho Peguei pessoal É bom Está subindo o rio Deve ser mandio Briga mesmo É o mandio pessoal Eita bicho que briga Vem cá bichinho Aí o bicho ainda está brigando Pessoal Olha Tamanho desse mandio pessoal Aí sim Peguei 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 pessoal Aqui Não tem gastaiado Gastaiou Derrubou para pedra Olha a bovirida Mais um mandio pessoal Top de linha Vamos pegar mais E aí pessoal Olha o temporal Está saindo uns mandio Que bonzinho Né meus amigos Essa aí Aquela ali Qual que é a ação Estou mostrando para vocês A mãe do Piau E aí E aí Bovereda Vamos Manifiar o pessoal Aí Vamos pegar mais E aí E aí Pessoal Se vocês gostaram Desse vídeo De hoje Não deixe de se inscrever Deixe o like Compartilhe o vídeo Ajude o nosso canal Beleza Deu para pegar Três mandizinhos Um Piau É isso aí pessoal Até a próxima Tchau 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 Tchau